Qual é a bronca? Eu vou contar pra vocês. 16 de abril de 2015, Jacinto Menezes, Palhares. Aqui ó, atrás do Parque Ecológico, Vila Prudente, um muro da empresa cedeu e caiu aqui ó. Veio com tudo pra baixo. Aí ó, sentido a enhanelo lá embaixo, a enhanelo, isso na zambela, o CT tá fazendo bloqueio. Aqui sentido, Hospital Vila Alpina, Jacinto Menezes, Palhares, tá aí ó. Pra você ter uma ideia, olha só. O muro da empresa que tava aqui cedeu e veio tudo pra baixo. E choveu intensamente. Hoje, isso foi hoje. Olha só. Esbarrancou tudo. Parte da empresa sumiu. Olha a rua. Caiu na avenida, caiu na avenida. Se tivesse alguém pausando na calçada era morte certo. Tá aí. Mostrei. Cê. Cê. Cê.